Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer um replante de uma bromélia. Gosta de bromélia também? As minhas bromélias estão saindo do vaso, elas estão ficando pendentes. Sabe, essa daqui é a Fireball, aquela conhecida como bola de fogo, porque ela fica toda vermelha. Já viu dela? Você tem? Ela é linda, né? A minha não tá tão vermelha porque, além de ser inverno, o meu quintal bate sol só na parte da manhã. E no inverno bate menos, né? Porque o sol vai mudando, né, gente? Então, ela não tá tão vermelha, não. E ela fica no sol de meio período. No verão, gente, ela queima. Ela não fica bonita no verão. Ela fica vermelha, mas fica seca e fica feia. Não pode ficar no sol do verão o dia todo, não. A minha fica meio período aqui, que é onde bate o sol da manhã na minha casa, né? Nem o sol da tarde, que é forte, não, tá? Basta de sol, mas não é tanto assim, não, tá? Ela tá ficando pendente. Olha, eu já tirei do vaso, pra mostrar pra vocês. Ela vai ficando aérea, tá vendo? Olha, ela vai saindo por fora do vaso tudo. Então, eu tenho dois vasos dessa daqui. Tenho esse outro aqui, ó. Que também tá acontecendo a mesma coisa. E essas daqui, gente, tem raiz muito pequenininha, tá vendo? A raiz dela é bem pequenininha. Então, ela não precisa de tanto substrato. Aliás, quase nada. Mesmo porque ela vai saindo pra fora, ó. De boa, ela vai caminhando assim e vai ficando. Então, eu tô querendo, em vez de deixar ela nos vasinhos, como elas estão assim, eu vou fazer nesse daqui, vou deixar ela pendente. Vou pendurar e ela vai ficar pendente. Acho que vai ficar bem bonito, né? Mas, eu não vou plantar direto nela, não. Vou plantar aqui, nessa cuia, tá? E depois eu vou colocar nesse daqui, pra ficar mais bonito, né? É o seguinte, gente. Ela não precisa de muito substrato, né? Então, o que eu fiz? Olha, eu coloquei aqui uma camada generosa de argilha expandida, tá? Que são essas bolinhas aqui. Porque elas são leves, eu gosto muito. Elas não encharcam. Eu gosto muito de trabalhar com essa argilha expandida. Mas, olha, é mais da metade do vaso, tá? Então, vai ter mais argilha expandida do que substrato. Porque, como ela tem essa raiz muito pequenininha, gente, não precisa. Isso é pra toda planta. Quanto maior a raiz, maior o substrato, maior o vaso. E quanto menor a raiz, menos o substrato. Porque, senão, aquilo vai ficar muito tempo molhado, muito tempo encharcado. E isso prejudica as raízes, né? E planta nenhuma gosta de ficar com a raiz, assim, encharcada, tá bom? Ela não é diferente. Essa daqui eu trato como orquídea, né? Porque ela fica no orquidário. O meu substrato que eu vou usar vai ser um substrato de orquídea terrestre. Que é a base de casca de pinos, carbão vegetal, chips de coco. E misturar com um pouquinho de terra vegetal, tá? Mas, antes, essa camada generosa aqui de argilha expandida, né? Então, já vou pôr ela aqui dentro do vaso, aqui, lixo aqui. Porque é onde já vai ficar. Então, já vou colocar o substrato, porque eu acho melhor. Porque ela não tem muito o que enterrar, não é? Não é que nem uma raiz grande, que você vai ter que pôr e depois colocar terra ou substrato, seja lá o que for. Ela não tem. Então, ela, você só apoiando, já tá bom. Vou colocar assim, porque ela é difícil de fixar, viu? É igual algumas orquídeas, que a gente tem que ajudar, porque ela sai muito fácil. Essa daqui, como ela tem uma raiz deste tamaninho aqui, e ela pesa, né, gente? Se eu colocar aqui e não apoiar com alguma coisa, amarrar, colocar palito, né? Um suporte pra fixar ela, ela vai tombar toda hora. Toda hora ela cai. E como eu vou pendurar, se ela não estiver bem fixa, cada vento que der, vai derrubar o vaso, tá? As bromélias, gente, eu nunca tive problemas com dengue, tá? Os estudos mostram que elas têm micronutrientes lá dentro, nos cópios dela, que não, não, os dengue daqui não conseguem se proliferar, tá? Eu falo que eu nunca tive problemas, porque eu sei, porque a vigilância sanitária está sempre fazendo vistoria, né, gente? Eles vêm sempre na minha casa, já fizeram, já tiraram amostra, e eu nunca tive problema com dengue com elas, não. O que que eu faço? Eu molho todos os dias, mas não é molhar, é jogar mesmo com a mangueira aqui dentro, então eu lavo. Porque eu lavo, se tiver algum bichinho, vai sair, tá bom? As pessoas indicam também, eu nunca fiz, mas já ouvi dizer quem faz, é colocar borra de café aqui dentro. Eu nunca fiz nada disso. Eu só lavo quase todos os dias, tá? Com mangueira forte mesmo, tiro tudo, e eu nunca tive problema com isso, de dengue aqui em casa, tá bom? Eu vou plantar nessa cuia, mas eu já vou deixar lá dentro do vaso, pelo seguinte, como esse vaso aqui é maior, tá vendo? Se eu plantar aqui fora, depois colocar lá, essa altura aqui pode balançar ela e ela sair, tá? Porque aí, como eu faço assim, tira o que plantou, porque como a raiz dela é pequenininha, não se fixa, né? É difícil, qualquer barrãozinho ela cai, tá bom? Então eu vou deixar essa aqui dentro. E vou tentar fixar ela, pegar que tiver a raizinha um pouquinho maior, né? E vou tentar fixar ela aqui, de maneira que eu consiga fixar as duas. Porque eu vou querer as duas num vaso só, pra ficar bem pendente, bem bonita, né? Então, o que que eu vou fazer? Olha, eu tenho esses arames, tá vendo? Que é só uma arame que você dobra, e pra fixar ela daqui. Então eu venho aqui, ó, e fixo. Isso só não vai segurar, tá? Mas é só pra eu conseguir ir ajeitando ela enquanto isso, porque eu vou ter que pôr palito depois, pra conseguir fixar. Só pra ela parar, tá? Por enquanto, né? Fazendo assim, vai ajeitando ela, né? Pra que ela fique firme, gente. Porque essa planta, como ela não tem raiz grande, qualquer esbarrãozinho ela cai, tá? Qualquer vento que der, ela cai. Como a minha vai ficar pendurada, a que venta muito, se ela não estiver bem fixa, ela vai cair. Vou fixar essa daqui agora. Eu peguei um arame maior, ó, pra chegar até o final, tá? Então vamos ver como é que eu faço com essa daqui. Então essa daqui eu vou tentar pegar aqui, ó, passar o arame e ir até embaixo no substrato, tá? É isso, ela deu uma fixada. Se não fixar, a gente vem com um palito de churrasco, você corta ele de uma ponta a outra do vaso, tipo assim, né? Ó, vem aqui, ó. E corta ele na medida que for e tenta encaixar ele, pegando alguma das raízes pra ver que ela fique fixa. Porque se ela não tiver fixa, gente, ela vai balançar, vai cair e não vai se enraizar, não vai se desenvolver. É igual as orquídeas mesmo, tá bom? Então é isso. Eu vou pendurar ela lá. Ficou linda, não ficou? Imagina quando ela começar a cair, né? Então é isso, gente. Ó, o cultivo dela é sol da manhã. Toma cuidado com o sol de verão. Sol de verão queima ela e queima mesmo, tá bom? Eu vivo trocando ela de lugar conforme o sol vai mudando também, porque planta é isso, gente. O sol vai mudando e a gente vai mudando as plantas também de lugar, porque as que precisam de mais sol acabam ficando sem sol e vice-versa, né? Então a gente tem que correr atrás do sol do jeito que elas gostam. Planta é isso, né, gente? Eu tenho que entrar o pequeno, não bate o sol o dia todo, então eu tenho que ficar fazendo essas pequenas mudanças com elas, mas tudo bem, a gente se adapta, tá? Eu molho diariamente, porque vocês viram, eu subservo um substrato de orquídeas, né? Então não tem problema, é uma camada muito grande de drenagem, então eu não tenho problema, mas se o seu lugar for muito úmido, não precisa molhar todos os dias, tá? E você espera secar. Seca e molha, tá bom? Então é isso, vou lá pendurar. Mas antes, pessoal, deixa um like, por favor, se inscreve aqui pra mais dicas, tá bom? Muito obrigada a você que está sempre por aqui, tá? Vou ali pendurar, vamos lá. Olha que linda que ficou. Ela não vai ficar aqui, não? Vou pôr ela mais pra cima, lá no pergolado, eu acho. Lá em cima, ó. Não sei ainda se vai ser viável pra molhar ou não, mas aqui coloquei aqui só pra gente ver como é que ela ficou. As bromélias, gente, existem bromélias de sol e bromélias de sombra, tá? E meia sombra também, né? Essa daqui é classificada como bromélia de sol. Aqui agora no inverno tá faltando sol pra ela, então ela não tá vermelha. Mas no verão, que eu entendo que o sol é muito forte pra ela, pra ficar o dia todo no verão, tá? Então no verão eu gosto do sol da manhã pra ela, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas. Me conta se você tem bromélias, se você gosta. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!